Descobriram qual é o vírus causador da diarreia, Alcembar, lá em Floripa? Qual é? Descobrir porque eu cago demais! Descobrir porque eu cheiro demais! Descobrir sem querer! Vírus causador da diarreia é detectado em Rio de Florianópolis, saiba qual, diz aqui, a manchete. A manchete, saiba qual rio. Ele vem de um rio específico, o vírus da diarreia. O vírus da diarreia vem de um rio específico, entendeu? E aí, o que isso quer dizer? Que esse vírus veio desse rio e que esse rio é podre, particularmente podre. Agora, por que esse rio é podre? Por quê? O norovírus, que é visto como causador da epidemia de diarreia, consegue pensar numa coisa mais avassaladora do que uma epidemia de diarreia, Alcembar? Todo mundo se cagando! Se cagando na cara! Se cagando na cara um do outro! Espirrando, hein? Espirrando e cagando na hora! E aí todo mundo é apelado porque começam a acabar as roupas de tanto que se cagam e todo mundo é só apelado! E assado! E é o largados de cagados! Largados e chaviscados! Aquele chavisco nas paredes! Que os caras chapiscos! Gostaria de falar com o proprietário! O laboratório de virologia da UFSC descobriu, recolheu aqui, reconheceu o norovírus em 12 das 19 amostras! Eu derrubar esse passarinho hoje aqui! Tá, essa aqui já encheu o saco! E aí tem o momento do show onde ela pega aquela bazuca de confete! Bazuca de confete! E ela usa a bazuca de confete pra dar uma ativada na galera! Uma bazucada, né? Que dá o... Dá o... Olha o que aconteceu! Ali! Na cara dela! É o famoso, Alcemar! E aí eu quero a tua observação técnica! Essa pistola não manuseia! O tiro saiu pela culatra! O tiro saiu pela culatra e detalhe! Ali tem muita pressão, aquilo ali dá queimadura! É tipo estourar um airbag na cara! Ela ficou fodida! Ela se queimou a boca aqui! Ela teve queimadura de primeiro grau! A DJ Flavinha... Primeiro grau! Que é só na... Só na parte de fora! A segundo grau é... A terceira é sangueira! A terceira é garro o osso! Tu tem que criar toda uma personalidade nova! A terceira o cara vira o escorpion sem a máscara! Se tu tem uma queimadura de terceiro grau no rosto, tu precisa vir com uma personalidade nova! Total! Porque tu vai mudar! Ou acho um circo! Ou mais! Tu vai mudar! Vai ser difícil! Na cara é bucha! Na cara é bucha! Na cara é foda! Na cara não, meu! Na cara não, bicho! E aí... E tu viu qual era a música da DJ Flavinha? Qual era? Olha ali, ó! Na hora que dá o... Era o Dory, né? O Dory... Fica incomodado! Ai, Alcemito!